Música Uma visita para aprimorar as relações entre o Ministério Público e o Sistema de Segurança que agrega também a administração do sistema prisional. Assim como o Ministério Público tem o dever de processar os criminosos, de colocar atrás da grade, já que esse é o modelo previsto na Constituição e nas leis penais, nós temos também o dever de fazer com que o Estado tenha consciência de que a lei determina que as condições sejam dadas para essas pessoas que sejam encarceradas para que elas possam voltar o mais rápido possível para o convívio social. O Conselho Nacional do Ministério Público tem até uma comissão especial para tratar do tema. O presidente Antônio Pereira Duarte diz que é preciso entender quais são os principais desafios de cada Estado para tratar o problema em âmbito nacional. Hoje, felizmente, a partir do Conselho Nacional do Ministério Público, nós estamos mapeando, estamos quantificando o número de presos que existe hoje em todo o sistema prisional e procurando trazer medidas que possam buscar a solução, seja em relação à construção de novos presídios, seja através da atuação do Ministério Público para desafogar o sistema. A primeira unidade visitada foi o Centro de Detenção Provisória Feminina. O local é uma das referências do Estado no trabalho de ressocialização e humanização das internas. Aqui, elas recebem cursos de preparação para o mercado de trabalho e realizam atividades de educação e lazer. Nós temos muitas deficiências no centro prisional do Amazonas, como temos em todo o Brasil. Mas é importante nós discutirmos as nossas necessidades, ouvir dele, críticas até, e com certeza informações de boas práticas que estão sendo feitas em outras unidades da federação. Nós temos dificuldades, mas nós temos também vantagens. Mas para a professora de teatro da Universidade Estadual do Amazonas, que realizam atividades de ressocialização com as internas toda semana, o modelo adotado pelo Estado ainda está longe do ideal. Ainda não temos, infelizmente, no Brasil, o modelo ideal. Estamos ainda contando, tentando contar com as autoridades, com todos os aliados possíveis das instituições para que isso mude. Então o sistema prisional ainda é falho de diversas maneiras. Se tem ainda as meninas, as mulheres, os homens, apenas como um bandido, como um lixo humano. E quando a sociedade começar a repensar isso, tudo vai mudar. Ainda pela manhã, a comitiva visitou o Instituto Penal Antônio Trindade, e à tarde, a cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa. Legenda Adriana Zanotto